Gandur menos meia, Esperanto menos quatro, Novelino menos quatro, Bamimuts mais dois quilos. Nesse paro animal número um, Flano irá com 60 quilos, meia zero e não 62 como consta no programa oficial. Todos atuarão com ferraduras de alumínio. Alinhamento para o terceiro par do programa. Bamimuts do primeiro box está colocado, coloca-se Esperanto, lá por fora Gandur, Flano também coloca-se. Atenção, Alan Elis largada para o terceiro par do programa, Clássico São Francisco Xavier. Flano vai tomando a primeira, Esperanto por dentro, o segundo Gandur, o terceiro Novelino corre em quarto, Bamimuts em quinto, Fiori Kiara em sexto. Eles vão se aproximando da reta final com Esperanto agora tomando a primeira, Flano, o segundo Gandur, o terceiro. Eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, frente às tribunas gerais. Esperanto vai mandando no páreo, Novelino, Flano e Gandur pela metade da reta, brigam pela segunda colocação. Lá por dentro, Bamimuts corre em quinto, tribunas especiais, na ponta ainda Esperanto. Começa a ganhar terreno agora um pouco desgarrado, Novelino e por dentro Gandur buscando a segunda colocação. Flano se atrasou para quarto, na ponta ainda Esperanto, totalizador, ele já não perde mais. Novelino por fora passa para a segunda, Esperanto Novelino, nos alfaixa final. Primeiro Esperanto, segundo Novelino, o terceiro está entre Gandur e Fiori Kiara. Depois Flano e por último Bamimuts. O resultado desse terceiro páreo, que acaba de ser disputado em mil metros. Obrigado. 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 Obrigado.